A gente que por muitas vezes dividia o mesmo copo Do início tinha até a mesma opinião Mas depois de algumas doses ficou diferente Não quer mais a gente O que não me fala a verdade Eu preciso saber Se me quiser de volta Desce desse salto, não sei se você sabe Cê tá voando alto Desce jeito você vai se esborrachar no chão Não brinca não, não brinca não Se me quiser de volta Vai ser do meu jeito Vai me amar direito Eu te arranco do meu peito Eu até te aceito Mas com uma condição Tem que ter paixão Tem que ter paixão Se me quiser De volta Desce desse salto Não sei se você sabe Mas eu tava voando alto Desce jeito você vai se esborrachar no chão Não brinca não, não brinca não Se me quiser de volta Desce desse salto Não sei se você sabe Mas eu tava voando alto Desce jeito você vai se esborrachar no chão Não brinca não, não brinca não Se me quiser de volta Desce desse salto Não sei se você sabe Mas eu tava voando alto Desce jeito você vai se esborrachar no chão Não brinca não, não brinca não Se me quiser Vai ser do meu jeito Vai me amar direito Eu te arranco do meu peito Eu até te aceito Mas com uma condição Tem que ter paixão Tem que ter paixão